No tag de volta e galera, dessa vez vai ser um vídeo bem rápido, apenas para informar a vocês que o Campeonato Carioca mais uma vez foi suspenso. A Prefeitura suspendeu o Carioca até o dia 25 de junho. Durou pouco, o Campeonato Carioca 2020 está oficialmente suspenso novamente. Neste sábado, dia 20, o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, decretou a suspensão das competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho. Vejam agora o decreto publicado no Diário Oficial. Como vocês estão vendo ali, vou ler só o primeiro parágrafo, mas vocês podem pausar o vídeo para ler o restante. O decreto Rio nº 47488, de 2 de junho de 2020, que institui o Comitê Estratégico para Desenvolvimento, Aprimoramento e Acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência dos impactos da pandemia causada pela Covid-19 e das outras providências, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos. Artigo 23A. Ficam suspensas as competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho de 2020. As partidas marcadas então anteriormente para os próximos dias não devem acontecer, como no dia 21, no domingo, que seria Madureira vs. Resende e também Vasco vs. Macaé. E na segunda-feira, dia 22, que teríamos Botafogo e Cabofriense e Fluminense vs. Volta Redonda. A Fergie ainda não se pronunciou. O presidente da entidade, Rubens Lopes, está neste momento envolvido na mediação entre o STJD, o Botafogo e o Fluminense sobre a volta dos clubes ao Carioca. Com a paralisação, a decisão perde urgência e pode, de certa forma, beneficiar a ideia inicial dos clubes de voltar apenas nos últimos dias de junho. Então, galera, oficializado, Campeonato Carioca suspenso. Achei bem importante aqui trazer para vocês sobre isso, porque como a gente tinha falado que o Carioca tinha voltado, que a gente tinha trazido aqui todos os detalhes dos jogos que iam ocorrer, né? Então, acabei trazendo aí para vocês sobre essa suspensão. Dia 25 de junho vai estar de volta nos jogos e iremos saber mais novidades sobre isso no decorrer aí dos dias. Então, deixe o like no vídeo, se inscreve aí se vocês não conheciam, para estarem acompanhando o desenrolar deste caso. Beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! Falou, fui! Falou, fui!